E aí, tudo bem? Tudo bem, meus amores? Nesse vídeo eu vim trazer duas novidades pra vocês. Era o que eu andava aprontando por aí. Uma delas é que eu criei o meu primeiro curso online. E lá eu vou te ensinar a fazer 7 modelos de cobre jaz. E eu vou te falar, viu? É cada um mais lindo que o outro. E a segunda delas é que eu abri a minha loja online. E agora, tudo que eu fizer por aqui, você vai encontrar os materiais lá. Então não vai ter desculpa pra não reproduzir o que eu estou te ensinando aqui, né? Agora eu quero te apresentar a minha loja. Eu vou sair da tela e vou passar a tela do meu computador pra te apresentar ela. E assim, quando você quiser algum produto, ficar mais fácil de você encontrar. Olá, turma. Vim aqui apresentar a minha loja pra vocês. O endereço é www.madalenaleite.com.br Mas eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, tá? Aqui, quando você abre, você vai ver essa página. Tem duas fotos minhas aqui. Tem a logo. Aqui tem um botão que se você tiver dúvida, você pode clicar e vai direto pra WhatsApp. E aí você pode tirar todas as suas dúvidas por aqui. Voltando aqui à página inicial, aqui em cima tem os nomes de alguns materiais que eu já tenho disponível. Então, se eu quero uma pérola. Então, aqui eu tenho uma pérola do tamanho 4, 6 e 8. E aí você diz, eu quero do tamanho 4. Você clica em cima e aí aparece todas as cores que eu tenho disponível. Se você se interessou, você clica em cima. Passando aqui o dedo ou o mouse, no caso, por cima da foto, você dá o zoom na pedraria. Aqui tem o valor. Aqui você calcula o frete. Se você quer comprar, você clica em comprar. Aqui dá pra você aumentar a quantidade. Então, no caso, eu quero dois saquinhos. Então, eu acrescento aqui nessa setinha. E aí, clico em comprar. Aqui aparece o meu carrinho de compras. Comprei R$11,00 até agora. Eu posso começar a finalizar a compra ou eu posso clicar aqui nesse outro botão para continuar comprando. Ou então, se eu desistir desse material, eu posso vir aqui na lixeirinha e excluir. Então, como eu quero continuar comprando, eu vou clicar aqui. E aqui volto novamente para a loja. Se eu quero a linha. Aqui eu tenho branca de 23 gramas, branca de 80, dourada, preta e preta de 80 gramas. Se eu me interessei por alguma, eu clico em cima e já aparece. Aí, eu posso clicar no produto, dar um zoom. E se eu me interessei e quero comprar, eu clico nesse botãozinho de comprar aqui ao lado. E aqui em cima você vai vendo, no carrinho, o que você já comprou. Então, coloco comprar. Já aparece aqui. E aí, eu clico se eu quero finalizar ou se eu quero continuar comprando. Eu vou colocar aqui finalizar. Aqui, você vai digitar o seu e-mail para fazer um cadastro. E clica em continuar. Aqui, você encontra detalhados os produtos que você adicionou no carrinho. Aqui, o total dos produtos. E logo abaixo, você encontra aqui do seu lado esquerdo, um cadastro para você se identificar. Então, aqui você cria, coloca seu e-mail, cria sua senha, coloca seu nome. E aqui, você coloca seu CEP e calcula o PAC ou o SEDEX. Você escolhe a forma de envio. E aqui do lado direito, você escolhe a forma de pagamento. Se for o cartão, você digita o número, a validade, nome do titular, o código de segurança, que são aqueles três números atrás. E finaliza a compra. Eu espero que vocês gostem e tenham tirado todas as suas dúvidas. O curso funcionará da seguinte forma. Aqui, você vai aprender a fazer sete modelos de cobre-jarras. Vão ser liberadas duas aulas. Você assiste. Se você não gostou e não quiser continuar o curso, você tem sete dias para pedir seu dinheiro de volta. E se você gostou e quiser continuar, as outras cinco aulas serão liberadas oito dias depois. Sempre, antes de começar o passo a passo, eu te mostro toda a lista de material. Assim, você já pode separar e fazer junto comigo. Lá, eu tento tirar todas as suas dúvidas. Mas se mesmo assim, ficou alguma, você vai ter acesso ao número exclusivo do WhatsApp. Onde você vai entrar em contato direto comigo. E assim, eu vou tirar todas as suas dúvidas. Então é isso, turma. Em cada detalhe, tanto do curso como do site, tem o meu dedinho. Eu fiz com muito carinho para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Beijos e até o próximo vídeo.